É muito fácil confundir prazer com a felicidade. O prazer depende de circunstâncias, de um lugar específico ou de um momento no tempo. O prazer não é duradouro, mas instável. O mesmo prato de comida que lhe dá muito prazer em um momento pode se tornar fonte de enjoos depois que você estiver satisfeito. Diferentemente do prazer, a verdadeira felicidade pode até ser influenciada pelas circunstâncias, mas não depende delas, ela perdura e aumenta com a experiência. O romancista e crítico francês Jules Barbey declarou O prazer é a felicidade dos loucos, enquanto a felicidade é o prazer dos sábios. No segundo capítulo do livro de Eclesiastes, Salomão fala de sua busca desenfreada por prazer. No verso 10 ele declara Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Porém estar alegre não é ser feliz. Por isso já no próximo verso, Salomão tristemente conclui Considerei todas as obras que fizeram às minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Sabe, não espere encontrar no capítulo 2 de Eclesiastes a receita para a felicidade. Pelo contrário, nesta sessão Salomão ensina o segredo para ser infeliz. Mas podemos aprender por contraste. Se o caminho que ele trilhou não o fez feliz, isso já é um forte indicativo para não seguirmos a mesma direção. A primeira dica então é, não confunda prazer com felicidade. Não troque o eterno pelo passageiro. Como bem declara o interesse de provérbio hindu, o prazer é somente a sombra da felicidade.